Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje eu convidei o prefeito da cidade de Rubiácia pelo destaque na sua administração, por se tratar de um município de uma população baixa e a gente percebeu o quanto há um destaque na administração daquele município e está aqui o prefeito Júlio César Felizmino. Muito bom dia, Júlio, seja bem-vindo aqui no SBT. A casa é sua, prefeito. Bom dia, doutor, é um prazer imenso. A gente está fazendo parte de receber esse convite, estar aqui com o senhor para passar um pouco para toda a nossa população e para a região a respeito daquilo que tem sido feito no nosso município, nosso trabalho ao longo desse tempo. Então, o que justifica, prefeito, o que mais motivou a sua vinda aqui é exatamente que o nosso podcast aqui sempre defendeu o contribuinte. E a gente percebeu lá que na sua administração busca isso. Quantos habitantes tem lá o município, prefeito? Doutor, quando nós assumimos, o censo era de 3.160 habitantes por aí. É um município aconchegante? É um município pequeno. É uma família. É uma família. Pelo tamanho do município, se torna uma família. Hoje, no novo censo, o município caiu o número de habitantes, nós estamos com 2.700 habitantes. 2.700 habitantes. E a vida é tranquila lá em Rubiácia? A vida é muito tranquila e cada dia a gente faz com que fique mais tranquila ainda, porque, já entrando na administração, por falar em tranquila, nós instalamos câmaras de monitoramento no bairro Caramuru e no município de Rubiácia. Então, todas as entradas e saídas do município, elas estão monitoradas e interligadas com a polícia militar. Está certo. Agora, para quem está nos assistindo, Rubiácia fica no noroeste paulista, pertinho da cidade de Guararapes, ali na região de Arassatuba, um pouquinho para frente ali, correto? Sim, nós estamos próximos a Guararapes, somos vizinhos de Guararapes, fazemos divisa de município de Guararapes e bem de abril. Já pertenceu a Guararapes no passado? Olha, pertenceu a Arassatuba. A Arassatuba. Foi distrito de Arassatuba? De Arassatuba. E Arassatuba está uma cidade de homem. Nessa época, eu nem tinha nascido ainda. Você não tinha nascido. E como é que estão funcionando essas câmaras de segurança? Porque a gente entende que, quando você fala de um município que a população é pequena, daquele município que quase todo mundo se conhece, a segurança é tranquila, a vida é pacífica, é calma no município. E ainda com essa implantação das câmaras de segurança em parceria com a polícia militar, trouxe mais segurança? Como é que o munícipe está se sentindo? Doutor, eu acredito que sim, porque por 23 anos eu trabalhei na polícia militar. E eu sempre fui defensor... Ah, você é um policial. Policial militar. Policial militar. E eu sempre fui defensor do monitoramento. Que eu digo que o indivíduo... Isso até está uma polêmica, né? Põe câmera, não põe câmera, vai... É corporal, né? Mas é o que o senhor está falando ou não é a corporal? O senhor está falando das câmaras de segurança na cidade. Sim, eu não quero entrar nesse mérito porque é uma discussão de governo... Deixa para eles, claro. De secretário e deixa para quem é maior do que eu para decidir isso daí. As câmaras de segurança são instaladas na cidade? Nas cidades. E o que nós instalamos, estão todas as entradas, saídas do município e do bairro, estão todas elas monitoradas, interligadas diretamente com a polícia militar. Então, em tempo real, eles conseguem averiguar quem entra, quem sai na cidade. Então, assim, eu por ter trabalhado 23 anos na polícia, eu sempre fui defensor do monitoramento. Então, onde há o monitoramento, não que não vá ocorrer o crime, mas vai dificultar para aquela pessoa cometer um crime. E também, se ele cometer, facilita muito o trabalho da polícia para identificar o que é na investigação. É, porque hoje as câmaras de segurança realmente têm dado uma certa garantia, uma proteção e facilita, de fato, a investigação. Eu concordo com essa sua visão. Mas o munícipe se sentiu bem, não reclamou, não? Não, não reclamaram porque... Inclusive, já teve alguns munícipes que solicitaram imagem de câmaras de segurança para identificar determinadas coisas que, às vezes, são até particulares. E que a gente até mesmo informou que qualquer tipo de imagem dessa tem que ser solicitada via delegado, juiz ou promotor. Então, não é para qualquer munícipe que pode ter acesso a esse tipo de imagem. Não é o Big Brother. Não é o Big Brother. O prefeito, uma coisa que destacou muito, que eu vi lá, que a gente sempre defendeu aqui, é essa questão da calçada, do passeio. O projeto que o senhor criou lá na cidade, de não deixar só a cargo do munícipe, do proprietário daquele imóvel que tem a calçada, que é pública. Conta um pouquinho desse projeto aí. Como é o nome do projeto? A calçada... Criamos, no ano passado, o projeto Calçada Legal. Calçada Legal. Calçada Legal. Cabe aqui ressaltar que algumas coisas que a gente tem, que a gente tem implantado na nossa administração, eu tive o prazer, a oportunidade, Deus me abençoou com isso, que eu tive uma oportunidade de viver dois anos fora do país. Eu morei dois anos na Inglaterra, e lá a gente viu como é feita uma gestão pública, como que eles agem. E a gente sabe das nossas condições, as condições que o Brasil tem, as condições, não vamos dizer do município pequeno de Rubiácea, porque é um município que a gente fala que é uma família. Mas se a gente ver os grandes centros, as favelas, então muita gente favelada, muita gente que são carente. E são carentes, às vezes, até de alimentação, não têm segurança alimentar. Que saia a pessoa fazer a própria calçada dela. Então nós criamos esse programa de uma forma para facilitar, para que a gente tenha uma cidade, um bairro, totalmente com calçamento. Para quê? Porque isso dá mobilidade urbana. Dá segurança para as crianças. A segurança para as crianças. Não anda na rua, anda pelo passeio. É muito importante. Então, com isso, criamos o projeto, o ano passado, Calçada Legal. Calçada Legal. Calçada Legal. Cabe aqui... E explica um pouquinho desse projeto. Esse projeto, cada morador, cada dono de seu imóvel, seu terreno, que ele queira fazer o Calçada Legal, ele tem que procurar o engenheiro da prefeitura, ele vai preencher um formulário, vai ter os metros quadrados que ele tem de calçamento, que é para ser feito. Se ele for fazer o calçamento, se ele for pagar a mão de obra, a prefeitura vai fornecer o material e a mão de obra fica em cargo dele. Caso o morador também não tenha condições de pronto ele pagar essa mão de obra, a prefeitura faz todo o trabalho e depois ele vai pagar somente a mão de obra pagando no IPTU, juntamente com o IPTU. Foi uma parceria, então. É. O material... E é um material padronizado para a cidade toda? É um material padronizado para a cidade toda. Que fica até bonito, não é? Fica até bonito. Porque esse negócio de calçada é sério. Tem gente que coloca uns pisos bonitos na calçada, que na primeira chuvinha o cidadão escorrega. Escorrega e causa acidente e... E tem certa idade que não pode mais levar tombo. Não pode mais levar tombo. Então é importante, porque aí coloca o material adequado. E o que é bacana, prefeito, alivia o bolso lá do morador de Rubiácia. O morador está lá e ele falou que tem que fazer a calçada. Ele não está sozinho. Não é verdade? Isso daí deve ter sido... Isso, isso... E eu sou defensor disso, sabe? Isso é defensor e a gente é defensor. Às vezes, falando assim, a nossa cabeça abre um leque de muitos pensamentos, daquilo que a gente tem, porque a gente se discute muito lá em cima, carga tributária, que paga muito, que paga pouco. Sim. E eu vejo que hoje, com a experiência de três anos à frente da administração pública, que não é fácil, porque cada um tem sua ideia, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de querer que faça. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Tem a oposição. Tem a oposição. Então, você tem tudo isso em uma administração pública. Porém, o que a gente tem feito e tem visto o resultado no município de Rubiácia? O que o contribuinte paga, você tem que devolver para ele. Ah, isso é importante. Em forma de saúde, educação, moradia, mobilidade urbana. Segurança. Segurança. Volto eu a dizer, a gente morou em um país, eu e minha esposa, que a gente tinha uma carga tributária altíssima lá. Na Inglaterra. Que descontava do pagamento. Então, a gente tinha o nosso pagamento, na hora que você olhava o táxi, que era o imposto chamado táxi, que a gente pagava, você olhava que, nossa, é um valor estrondoso. Porém, você tinha transporte público, você tinha educação, você tem saúde, você tem tudo. Então, é isso que a gente quer implantar. Eu não quero fazer com que, se um dia a gente conseguir, se um dia o nosso país chegar a ser uma Europa, uma Inglaterra, algum outro país, a gente vai até ficar feliz demais. Não quero fazer isso no município de Rubiácia e Caramuru. Mas quero chegar perto. Quero chegar perto daquilo. E você sabe, prefeito, que o que a gente percebe é o seguinte, que bons exemplos são copiados. Essa nossa entrevista aqui de hoje pode abrir a mente do prefeito que está nos assistindo, falar, puxa vida, gostei daquele projeto lá que foi aplicado em Rubiácia, e aí você começa a transformar. Porque eu acho que para a gente chegar a um patamar, isso daí só falta uma coisa, prefeito, administração correta, honesta, sem desvio, sem corrupção. Isso que eu acho que está faltando para que esse país seja realmente uma... Porque esse país é lindo, eu sou apaixonado do Brasil. O que mais o senhor destaca lá, que eu pude ver também, que falta um pouquinho para 100% do município estar asfaltado? Todo recapiado. O bairro Caramuru, que é um pouquinho distante. Hoje nós temos um bairro, ele fica a 18 quilômetros de Rubiácia. 18 quilômetros de Rubiácia. Quer dizer, é um distrito, é um bairro de 18 quilômetros. É uma cidade. Então, o bairro Caramuru, a vontade nossa é não falar bairro Caramuru, a cidade do Caramuru. Por quê? Está a 18 quilômetros. E esses 18 quilômetros nós temos que ter lá saúde, educação, transporte. E é uma vicinal. E é uma vicinal. Então, assim, a gente, com planejamento, nós tínhamos como objetivo, sem estar falando para ninguém o que a gente ia fazer ou deixar de fazer, e isso tinha na cabeça do prefeito Júlio. Eu quero um dia deixar o Caramuru 100% asfaltado. Porque não era quando o senhor assumiu. Não era. Nós tínhamos em torno de 40% das ruas pavimentadas. E nós vamos estar concluindo agora, nesse exato momento, o bairro vai ficar 100% asfaltado. E o objetivo é o quê? O bairro asfaltado e o bairro com todo o calçamento. Então, assim, o bairro hoje, a gente deu cara nova. Tem cara nova para um bairro, o Caramuru. Eu, pegando o gancho do... Falando do bairro Caramuru, eu falo que a administração pública você tem que planejar. É difícil. Nós assumimos, assumimos a prefeitura, sabemos o material humano que a gente tem hoje. Eu tenho que agradecer muito a tudo aquilo que eles fazem. Inclusive, é o mesmo material humano que já está lá há muito tempo. Precisamos avançar mais, mas o planejamento é tudo. O planejamento é saber o quê? O que você quer fazer, aonde você quer chegar, qual o momento que vai fazer, e muito trabalho. E é uma situação muito peculiar, porque você vê, você tem Rubiácia ali, e 18 quilômetros você tem um bairro, que seria um distrito, um bairro, que tem uma vida quase que independente. Tem que ter a sua vida própria ali. Tem que ter a vida própria, e eu vou dizer o que eu digo... E não pode ficar esquecido. O que eu tenho dito para... Tenho que agradecer muito, não posso deixar aqui de agradecer. Sim. Os deputados estaduais, federais, governador, que tem nos ajudado, nos ajudou, ajudou e muito. E uma coisa que eu sempre, às vezes, eu brinco com eles e dizendo assim, se o município X vai ganhar tanto, eu tenho que ganhar duas vezes mais, porque eu tenho duas cidades. É, porque 18 quilômetros é uma vicinal que liga. É uma vicinal que liga. Explica da educação lá do município. A educação, nós avançamos bastante. Quando nós assumimos também a educação, o ensino fundamental infantil, a gente usava o prédio do Estado. Então, o município não tinha uma escola. E lá em Caramuru também tem escola. Também. No bairro Caramuru. E a gente usava esse prédio, os professores, sala. E era uma situação até constrangedora, porque era como se fosse um inquilino. E ficava aquela... Estava emprestado. É, emprestado. Passei por isso. Já passei, não. Peguei uma parte disso aí, que a Polícia Militar e a Polícia Civil, em muitos lugares, era no mesmo prédio. Não sei se o senhor lembra disso, mas era. E muitas vezes, a minha cidade mesmo, o prédio da Polícia Civil e Militar, a delegacia, ficava Polícia Militar e Polícia Civil. Juntos. Juntos. E, de uma certa forma, cada um tinha que ter sua... São instituições distintas. Distintas. Tinha que ter sua vida própria. Cada um tem sua finalidade. E assim foi quando o município de Rubiás, em termos da educação. Então, usava... E essa época que você fala que estava junto, você era cabo da Polícia Militar. Não, eu não peguei essa época. Ah, você não pegou. Quando eu entrei, nós já estávamos separados. Cada um já tinha seu prédio. Mas eu ouvia relatos, porque quando eu entrei na Polícia Militar em 1997, eu tinha policiais de 86, 83... Pessoal mais antigo. Mais antigo e contavam. Então, eles contavam a história deles e a gente vivia essa história. Então, cada um queria ter o seu local. E aí a gente, com o planejamento... A escola era assim também. Era pendurado no prédio... Era pendurado no prédio do Estado. E assim, com muita conversa, com muita luta, com muita batalha, com os professores, tenho que dizer assim, os professores de Rubiás hoje estão de parabéns. Nós tivemos bastante entrave, mas eles foram compreensíveis. E hoje, eles enxergaram aonde nós queríamos chegar. Porque nós estamos tendo privilégio, no ano agora de 2024, nos próximos dias, a gente vai estar inaugurando a escola, a primeira escola fundamental de ensino do município de Rubiás. E, diga-se de passagem, uma excelente escola com todas as salas... Será inaugurada ainda? Será inaugurada agora. Ainda está pendurado lá. Não está pendurado, nós já estamos com os preparativos para a inauguração. Então, todas as salas climatizadas, instalamos painel de LED, primeiro mundo, primeiro mundo. Energia solar, para a gente... Já sustentável. Sustentável. Então, assim, para mim é uma felicidade enorme, porque, assim, para a gente transformar o mundo, nós temos que transformar as pessoas. E só conseguimos transformar as pessoas com a educação. Antes de ser prefeito, às vezes eu conversava com a minha esposa e com algumas pessoas e falava assim, onde você tem que investir mais? Na saúde, educação, segurança. E muitas das pessoas falavam, na saúde, na saúde, na saúde. E não é. Você tem que investir na educação, porque, se você investir na educação, você economiza na segurança e você economiza na saúde. A primeira-dama tem uma participação ativa lá no comando, senhor. Ajuda. Diga-se de passagem que ela faz praticamente tudo. Essa sensibilidade vem dela. Ela entrou num jogo que não era dela, ela entrou numa situação que não era ela que queria, porque era, diga-se de passagem, um sonho meu, porque nasci em Rubiácia, cresci em Rubiácia, toda a minha família. Você é nascido lá. Nascido em Rubiácia, cresci em Rubiácia. Você é filho de Rubiácia. Filho de Rubiácia. Filho de uma cidade que amo e... Não troca por nada. Já fui fora do país e voltei para Rubiácia. Tanto é que, quando nós voltamos também, são assuntos particulares, mas a gente foi muito questionado porque nós estávamos construindo uma casa em Rubiácia. E teve pessoas que vêm questionar. Mas, nossa, você está fazendo uma casa dessa em Rubiácia. Eu falei, estou fazendo um lar, estou fazendo uma casa para eu morar com a minha família. No lugar que eu gosto. Não fazendo comércio. Mas eu fiz porque eu gosto, eu amo e sou apaixonado por Rubiácia. E o município mais próximo que leva o morador de Rubiácia seria Aracatuba? Vai muito para Aracatuba? Muito para Aracatuba. O centro comercial maior é Aracatuba? Aracatuba e Guararapes. Guararapes também. Guararapes continua com o bordado, prefeito? Deu uma diminuída. Mas ainda tem uma... Já foi a capital do bordado, mas hoje não está tanto como foi no passado. Agora, no caso de Rubiácia, o maior empregador lá é o município. É a prefeitura. Hoje o maior empregador, o maior gerador de emprego no município de Rubiácia é a prefeitura municipal. Nós estamos em torno de 200 funcionários hoje na prefeitura, mais os estagiários. E a outra fonte de comércio, a outra fonte de economia? A outra fonte da economia que nós temos são as usinas. Tem muita usina ali. Nós estamos com três usinas ali próximo, que é a Raiz em Bento de Abreu, tem a Raiz em Valparaíso, a da Mata e quatro usinas. E temos a Viterra, o Nialco, que a cada ano ela troca de nome ali, mas era antiga o Nialco, e hoje é a Viterra, que fica ao lado do bairro Caramuru. Mas ela está no perímetro de Guararapes. Ah, está no perímetro de Guararapes. E aí o pessoal trabalha lá. Muita gente trabalha lá. A grande maioria trabalha lá. Hoje a usina Viterra gera muito emprego para os moradores do bairro Caramuru e para os moradores de Rubiácia. Está certo. Prefeito, o que mais que se destaca lá que o senhor acha que é importante quem está nos assistindo conhecer e saber? Fala, olha, essa parte, isso é uma coisa que eu... Diga assim, as duas prioridades que a gente fala foi a pavimentação do bairro Caramuru, a escola. Só que nós fizemos muita coisa. Nesses três anos... Município 100% asfalto é bacana. É bacana. Tudo com calçada ainda aliviando, muito legal. A educação é a base de um país que, como a gente disse, tem um sonho de ter um Brasil... Diferente. Diferente, mais evoluído. E a gente estava dizendo que esse país é lindo e depende da educação e de boas administrações públicas. Porque tudo passa pela política, prefeito. Sim. Tudo passa pela política. Eu vou dizer assim, isso é uma colocação minha, que são pensamentos, e é difícil, porque... Eu costumo dizer que pensamentos se materializam. o cara pensa... Antes dessa caneca existir, que, aliás, é um presente no final do programa... Obrigado. Ela foi pensamento na minha cabeça. Então, o pensamento se materializa. Então, quando você tem um governante que pensa coisas boas, obviamente que vai apresentar um resultado positivo. Tem coisas que, se a gente fala que o que está na cabeça você paga o preço por aquilo. Mas eu falo que, se o nosso país fizesse mais administração e menos política, nós íamos avançar e muito, mas muito. Nós temos riqueza, nós temos... Qualquer solo que se planta, ele produz. É terra fértil. Eu volto a falar, isso me arrepia... E um povo bom. Eu volto a falar, porque toda vez me remete a isso. Eu cheguei a uma oportunidade, que eu trabalhava num restaurante lá na Inglaterra, e o meu gerente chegou e falou, eu preciso de 20 pessoas para trabalhar, me arruma 20 brasileiros. E a grande maioria dos brasileiros trabalhava lá de forma ilegal. Aí eu falei, mas não tenho, como que eu vou arrumar 20 brasileiros? Eu não tenho, não tenho. Não tem esse contato. Não, me arruma. Mas tem aí, tinha... Porque pelo carinho do brasileiro, porque o brasileiro é bacana de boa. Aí ele falou, não, mas eu quero brasileiro. Mas por quê? Porque o brasileiro, ele pensa num povo trabalhador, um povo inteligente, um povo que faz. Então eu falo, mas quem conduz eles, quem conduz, eles tinham que fazer de forma diferente. Hoje nós temos, em Rubiácia, eu posso dizer que eu até falo para a minha esposa, eu sou uma pessoa realizada e abençoada por Deus. Porque o que nós conseguimos fazer, juntamente com vereadores, juntamente com a população, juntamente com os servidores, porque nada se faz sozinho, o que avançou, o que nós conseguimos de conquista para o município, é de não se acreditar. E tem muitos, eu falo porque tem morador que chega para mim e fala assim, pessoas que nem esteve comigo, nem apoiou, nem esteve junto, e falam assim, mas como você conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Em tão pouco tempo. Então eu falo assim, o Brasil, ele tem jeito, o Brasil tem. A partir do momento que se fizer mais administração e menos política. Olhar mais no coletivo e menos no individual. Não, mas eu concordo. É isso que a gente colocou, mas não é fácil. Imagina uma cidade de dois mil habitantes onde todo mundo te conhece pelo nome, onde você mora, todo mundo tem seu WhatsApp, todo mundo tem seu Facebook, todo mundo tem seu Instagram. Sai na rua, está visto, não tem jeito. Então você... Não é fácil. Isso aí eu posso afirmar que não é fácil. É uma luta, é uma luta. Não é fácil. E ainda sujeito a vidraça, porque ali o cara fala bem, o cara fala mal, o cara critica. Você faz A, podia ter feito B, podia ter feito C. Você faz dez, nove coisas, dez coisas que você faz. Nove e meia você fez, perfeito. E as contas dessa administração? Está tudo em dia, está tudo certo, controlado? Olha, nós estamos assim... O salário em dia de todo mundo? Graças a Deus, salário em dia. Acredito, não fiz ainda, mas eu faço parte de um consórcio que é o Ciensp, consórcio da saúde. E aí a gente tem lá 22, 23 prefeitos ali, sempre a gente está conversando. Salvo engano, eu acho que acredito que ali da região, o prefeito que mais reajustou o salário dos funcionários nesses três anos foram a gente. Uma boa remuneração motiva, trabalhador. Prefeito, e a saúde? Falamos da educação, fala da saúde, como é que está a saúde? Olha, a saúde, nós pegamos no ano de 2021, nós gastávamos em torno de 500 mil reais com medicamento, só medicamento, só farmácia. Passamos para 700, 800, 1 milhão... Isso o ano? Isso o ano. Esse ano nós estamos com 1 milhão e 250 na saúde. Investimento assim... Na distribuição de remédio. Na distribuição de remédio. Então, cadastramento de pessoas que às vezes não recebiam determinado medicamento, a gente passou a fornecer. A saúde a gente avançou muito, por quê? Nós tínhamos médicos duas, três vezes por semana. Hoje, com a inscrição que nós fizemos no programa Mais Médicos, nós fomos contemplados, e não é contemplada, não caiu do céu, porque nada cai do céu. Você tem que trabalhar... Ah, você tem mais médicos lá. É, você tem que trabalhar... Cubano? São cubanos? Não. Ou não, brasileiros? Os dois são brasileiros. Um é do Pará e o outro é do estado de São Paulo, divisa ali com o estado do Paraná. São dois. Dois mais médicos, nós temos médicos... Hoje, o município de Udiássia se dispõe de sete médicos. Eu... Isso é uma média, acho que acima do primeiro mundo. Eu desafio o município que às vezes tem essa quantidade de médicos... É, 2.700 habitantes, sete médicos, é bacana. Nós temos o bairro Caramuru, onde às vezes tinha moradores que saiam do bairro para ter que fazer fisioterapia no município de Udiássia. Hoje, nós contratamos um fisioterapeuta a mais. Hoje, se dispõe de um fisioterapeuta lá no bairro Caramuru, na qual a pessoa não tem que viajar 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros são 40, 50 quilômetros por dia. É, porque embora seja um município só, mas são duas administrações. Duas administrações. Porque 18 quilômetros de distância... Sim. Então, assim, ambulâncias, todas novas. Nós não temos uma ambulância com mais de um ano de uso. Uma coisa também que se destaca lá é a sua frota. A frota não só de ambulância, mas de ônibus, ou a frota escolar, da saúde. A nossa frota, no final do ano, nós fizemos uma prestação de conta, porque é o importante, é você mostrar para o contribuinte... Onde está indo o dinheiro dele. Onde está indo o dinheiro dele, o que tem, o que foi conquistado. E nós fizemos, no final do ano, uma caravana, uma carreata, para mostrar por quê. Porque nem todo idoso, nem toda pessoa... Tem conhecimento. Tem conhecimento, porque nem todo ele tem um WhatsApp, ele tem um Store... Às vezes não chega a informação e deixa de usar o serviço. Deixa de usar o serviço e não sabe daquelas conquistas. Então, por isso, nós fizemos uma desfile pela cidade, mostrando isso. Nós conquistamos mais de 26 veículos ao longo desses três anos. Veículos incorporados, assim, como para carregadeira, caminhão pipa, caminhão de reciclagem. Tem ambulâncias vanas. Porque aí a prefeitura tem autonomia para prestar o serviço de lixo. Sim. A prefeitura tem autonomia de prestar esse serviço sem depender de contratação, muitas vezes, de licitação e tudo. Estamos com... É isso, prefeito? É isso? Está certo o que eu falei? Está certo. A nossa frota, a nossa frota entrando, nós tínhamos apontamentos do Tribunal de Conta de veículos que transportavam alunos, assim que nós assumimos, com mais de 10 anos de uso. Hoje, o Tribunal de Conta, nesse quesito, ele vai ter que passar em branco. É, porque está superado. Tiramos todos os veículos que tinham mais de 10 anos de uso. Substituiu todos. Substituiu todos. Cinco ônibus novos. Um ônibus que a gente adquiriu com recurso próprio. Quatro carros novos para transportar alunos que têm locais... Dá orgulho, prefeito? Dá uma satisfação de todo o serviço realizado? Como é que é? O que eu acabei de dizer, assim, eu sou muito grato a Deus. Às vezes, eu me pergunto por que ele foi tão generoso com a gente dessa forma. Então, o senhor vai ter um minutinho aí para se despedir do seu público e do nosso ouvinte lá, porque o tempo está acabando. O prefeito fica à vontade. A caneca é um presente, não é brincadeira, não é verdade. Eu agradeço pelo presente. E o senhor tem um minutinho aí para se despedir e deixar o seu recado final para a gente. Meu recado final é assim, agradecer por dar essa oportunidade de a gente estar aqui, podendo prestar contas daquilo que a gente pôde fazer e a gente fez ao longo desse tempo. E, assim, eu acredito que hoje essa oportunidade de estar aqui é fruto do trabalho que nós fizemos. Com certeza. Mas eu tenho que dizer, assim, que esse trabalho não foi um trabalho que foi o Júlio que fez. Então, tem toda uma equipe por trás disso daí. Tenho minha esposa, que até está presente, me acompanhando. eu tenho um vice-prefeito que, assim, trabalha demais. Eu saio para viajar, vou para São Paulo, vou para Brasília, falo isso desde o começo da primeira viagem. Ele não gosta de viajar, tá? Se depender dele para viajar, para a gente buscar um recurso, ele fala assim, ó, vai, não se preocupa comigo, não. Mas eu, mesmo assim, insisto e convido para ir junto. E ele fica lá porque ele cuida da parte da manutenção, limpeza da cidade, distribui serviço, e, enfim. Então, assim, nada do que a gente fez foi sozinho. Então, eu tive o apoio da minha esposa, do vice-prefeito, dos vereadores, da população. A população é a parte mais importante porque, sem ela, nos ajudando, é muito difícil para você manter uma cidade limpa, organizada, e, às vezes, apontando aquilo que a gente tem que fazer. E os nossos vereadores. Então, assim, eu sou muito grato a Deus e grato à população de Rubiácia, do bairro Caramuru, que nos ajudou. Prefeito, e o meu sonho é poder entrevistar cada prefeito que se destaca aqui no interior de São Paulo que defenda o contribuinte como o senhor faz lá no seu município. Você que está em casa, um grande abraço, vá conhecer Rubiácia quando tiver oportunidade e até sábado que vem. e até sábado.